O poder mediático e a consequente erosão da democracia é um tema estudado há vários anos por João Almeida Santos, professor de filosofia, mas que continua a ganhar cada vez mais atualidade e que recentemente deu origem a um livro intitulado Média e Poder. O que eu tentei fazer nesta obra foi um esforço muito grande no sentido de incorporar a teoria da comunicação no interior da teoria política. Está lá esse esforço no fundo. Mas claro, eu não fiz porque isso é uma dimensão meramente teoretica que exira ao assunto. E os assuntos foram dois. Foi as eleições de 1999, eu estava em Sambento, estava no gabinete do primeiro-ministro e verifiquei de facto que havia ali um conflito entre o estabelecimento mediático, tal como se exprimia através dos médias, e o resultado do voto popular. O livro foi apresentado a 12 de março por António Costa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nos arquivos dos Passos do Conselho. Esta obra de João Média Santos, na sequência de anteriores reflexões que desenvolveu em Paradoxo da Democracia e Homo Zatens, confirma que a questão democrática é uma questão sempre aberta e nunca resolvida. Na medida em que cada questão nova nos remete a final por uma questão de sempre e para sempre. O público-alvo deste livro, enfim, é um público já com um certo nível de preparação intelectual, eu diria, mesmo universitário, ou pelo menos uma preparação bastante sólida. Não é um público genérico. O que interessa é que se interessa, evidentemente, pelas questões da comunicação e pelas questões da política. O caso Berlusconi merece uma especial análise na segunda parte da obra. João Almeida Santos analisa o percurso do político italiano e a forma como determinados escândalos fizeram com que ganhasse as eleições a que se candidatava. O caso Berlusconi é um caso extremo e mostra o poder dos mídia. Em particular, é extremo porque ele, pura e simplesmente, detinha 45% da audiência nacional, isto é, tinha tanto como a RAI da televisão pública. Portanto, um privado, praticamente, tínhamos um regido de duopólio informativo no plano televisivo. E isso foi, esse poder de fogo, mas também, depois, um desenho muito bem conseguido para ceder ao poder que o levou onde o levou e que o levou e que o tem levado a manter-se no centro da vida política italiana, inclusive, nas últimas eleições, na 24 e 25 de fevereiro. Média, Rede e Desafio do Poder será o próximo livro de João Almeida Santos. Segundo o autor, será uma análise mais sofisticada, um balanço dos média em rede e o seu papel na reorganização e na redefinição da política.